E aí pessoal, tudo bom? Beleza? Eu sou o Jean Lobato Eu sou o Rafael Babanel E se você quer comprar esse livro aqui, depois que eu vou mostrar para você Compra pela Amazon, pelo nosso link que é www.dobrego.com.br A Amazon está passando aqui na tela E você comprando pela Amazon, você vai nos ajudar Porque a Amazon gera uma comissão para nós E com isso nós estamos melhorando o canal aqui do YouTube É isso aí E aí você comprando não só esse livro, mas qualquer coisa que você for comprar na Amazon Através do link, você gera uma comissão aqui para o canal da Amazon Qualquer coisa, televisão, carro, carro A Amazon está vendendo de tudo hoje Exatamente Na descrição desse vídeo já está o link direto para esse livro Direto da Amazon, você comprando, a gente já ganha uma comissão Você não paga nada mais por isso, tá? É isso aí Por isso é o mesmo Então hoje nós vamos de Francis Schaefer Isso aí Estamos com a cena de apologética todo vapor Isso aí E cada vez está complicada as obras aqui para nós apresentar Pois é Francis Schaefer, já apresentamos um livro dele aqui? Ou dois, não sei? Não lembro Já Já um sei o que foi Está aqui no card aqui E nós falamos um pouquinho lá de quem é Francis Schaefer, né? Isso E se você quiser conhecer um pouco mais dessa questão introdutória Você vai naquele vídeo lá que a gente já explicou A questão do Labrie e como ele veio a desenvolver toda essa questão do Labrie Que hoje não só na Suíça, mas em vários lugares do mundo tem aí Então aqui no Brasil também já tem Inclusive o presidente lá é o glorioso Guilherme de Carvalho Conhecido aí também na teologia reformada Então não tem erro para você conhecer o trabalho do Labrie Brasil também Hoje nós vamos então aqui de morte na cidade, né? Isso aí Dizem que para você entender o pensamento do Schaefer Esse é um dos livros necessários para ser lido É, é um livro pequeno, mas não é um livro fácil, não Não, é Na verdade não tem nada do Schaefer que eu acho que é fácil, cara Não tem, cara A gente vai apresentar vários do Schaefer aqui Por quê? Porque Schaefer, como já falamos em outro livro Ele gosta de Schaefer Ele gosta de Schaefer Ele, na verdade, é um dos proponentes da apologética, né? Aí pressuposicionalista Já falamos, filho de Vantil aí Filho que eu falo assim, né? Não no sentido parentesco, mas... De ideia Exato E aqui, já, ele fala Aqui que esse livro é a mensagem A cultura e a igreja que deram as costas a Deus É isso aí Então, logo de cara, nós já vemos aqui Que é uma crítica tanto à cultura Quanto também à igreja Ele diz ali que deram as costas a Deus Lembrando que esse livro tem um contexto, né? Tem um contexto Mas não é muito diferente do dia de hoje também Não é mesmo Então, esse aqui é o terceiro livro que ele escreveu na vida dele, né? Então, é um livro do seu contexto cultural dos anos 60 Mas que se aplica muito para o nosso dia de hoje É Vou abrir aqui para vocês dar uma olhada Uma capinha bonita aqui, né? Uma capa, uma foto, na verdade De alguma cidade, uma metrópole E vai saber qual que é Se alguém conhece o prédio aí Se é onde mora ou trabalha Você diga aí no vídeo para nós, né? Exato Essa é a segunda edição da Cultura Cristã Aqui ele vai trazer um pequeno Um pouquinho falando do livro Ele fala que Schaefer discute Como a sociedade está sob ameaça de morte Por haver abandonado suas bases e práticas éticas e filosóficas Que adotaram quando, durante a Reforma Protestante As pessoas abraçaram a perspectiva bíblica de Deus E do ser humano Mas o autor, as ideias, tem consequências práticas Por isso, vivendo cada vez mais distante da Palavra de Deus A nossa cultura toma rumos que os cristãos precisam analisar e denunciar Até porque, desse modo, estaremos melhor preparados Para não sermos nós mesmos Tragados pelos efeitos do pensamento de nossos dias Cara, esse livro é importante Porque, apesar de ele ter um contexto, né? Schaefer escreveu esse livro, olha A princípio Deixa eu ver aqui a edição original Em 1989 Então, ele estava vivendo um contexto Na qual ele já estava observando algumas coisas Que estavam mudando no pensamento Algumas ideias que estavam surgindo na cultura Que poderiam ameaçar a igreja E é interessante o que ele falou aí Que ideias têm consequências E realmente tem E por isso que, se a gente não ficar atento Nós vamos começar a aderir ideias Vamos começar a aderir conceitos Que vão ser completamente prejudiciais Não só para a nossa cultura Mas como para a igreja inserida nessa cultura Como nós podemos pegar lá No começo dos primórdios da igreja Onde os artistas Eles trabalhavam para Levar as questões de Deus, né? As pinturas, as obras de artes Tudo relatava a questão da existência de Deus E mostrava, né? Isso é uma forma de evangelizar Com a arte Onde podemos mostrar Que existe um Deus verdadeiro E no decorrer dos anos Nós podemos ver Até nos dias de hoje Que hoje os artistas Não ligam mais Com essa questão De trazer mais a presença de Deus Mostrar sobre Deus Então por isso que ele dá Essa ênfase De abandono da cultura E as igrejas Vamos focar nas igrejas Que toda igreja hoje Que tem no Brasil Que realmente não prega Um Deus da Bíblia, né? Inventa um Deus Um Deus da prosperidade Onde o dinheiro fala mais alto Onde o dinheiro compra as coisas Dentro da igreja, né? Então ele vai tratar Nesse critério De assunto Sobre o abandono de Deus Na história, né? Basicamente A defesa do Schaefer aqui Esse julgamento Que ele está fazendo A respeito da igreja e da cultura Ele vai fazer uma exegése De Jeremias Isso E vai aplicando isso Aos conceitos da cultura E da igreja Então se você conhece O livro de Jeremias Você sabe o contexto De como o povo de Israel Estava totalmente A par de Deus Vivendo Imerso em uma cultura Totalmente pagã Sim E como o profeta Estava clamando Ao povo arrependimento Temos as lamentações Do Jeremias Então aqui Schaefer Usa esse texto Como base Para fazer essa lidação Por isso que ele fala Que é a cidade morta, né? Quer dizer As pessoas abandonaram Deus E estão vivendo A sua vida de pecado Como se isso fosse normal Isso aí O sumário aqui, né? Como nós falamos Esse sumário É o tipo de sumário Que não ajuda muito Mas tem algumas coisas Que é isso Eu ia falar Que a primeira edição É de 2003 Segunda edição Essa é de 2018 E o livro tem 96 páginas De muito conteúdo Complicado De entender De algumas coisas, né? É, a linguagem É bem filosófica É, então é Você está lendo uma coisa Aí daqui a pouco Você tem que voltar A ler de novo Como é aquele livro corrido Que você tem que ler Você entende fácil, né? Então tem aí, ó Um prefácio, né? Na edição brasileira Aí tem, então Morte na cidade Depois a solidão do homem A mensagem de julgamento Um eco do mundo Veja que são, obviamente Títulos correspondentes Aquilo que ele quer Salientar no capítulo, né? A persistência da compaixão A significância do homem O homem sem a Bíblia Aí ele vai falar Sobre a justiça de Deus E o universo E as duas cadeiras Universo e duas cadeiras Que ele vai, hein? Sei Você deu de dentro já? Não, eu não li inteiro Falta, acho Falta pouco Uns três capítulos Só eu não terminei De ler esse livro O livro, ele é Folhinha Branca Folhinha Branca Que é uma letra grande É, a letra realmente É bem grande Os capítulos Sempre são subdivididos É, é aquele texto O livro é pequeno Mas ele ocupa bem a folha É, a folha Ele é amplo, né? Ele vai tratar De vários assuntos Eu vou ter uma parte Aqui pra vocês Que eu achei bem interessante Deixa eu achar aqui Nós podemos ver Que ele vai sempre Citar Lamentações Como uma forma Da exegese dele Da onde ele tirou Os estudos Pra poder aplicar Nesse livro Então É bem legal aí Deixa eu ver Vou ler pra vocês Aqui uma parte Eu achei bem legal E isso é bom Uma forma pra nós De evangelismo, né? Eu nunca tinha pensado Dessa forma Até eu ler isso E você? Não Então ele fala assim O que você faria Se conhecesse o homem Realmente moderno Num trem E você tivesse Apenas uma hora Para falar sobre o evangelho E eu tenho repetido Com constância Que eu gostaria Eu gastaria 45 minutos 50 minutos Num negativo Para lhe mostrar O fato E do seu dilema Quer dizer Do que ele apresentar Quem é Deus Primeiro Primeiro ele vai mostrar Negatividade da pessoa Porque ela não tem Deus Eu acho que no apresentar Deus Você já aponta A negatividade da pessoa Então Porque se você fala Que existe um Deus Que é todo poderoso Todo bondoso E aí você fala Que é um Deus santo Um Deus justo Você fala Como que você vai agradar Esse Deus Mas eu sou justo Eu sou bom Eu ajudo o próximo Eu dou esmola É isso aí que a pessoa Então ele vai tratar Nesse assunto Vai ter que ser o cara Primeiro Mas depois apresentar A pessoa vê Realmente Eu não presto E agora eu preciso De um Deus Para consertar minha vida Aí ele fala assim Para lhe mostrar Que ele está mais morto Do que eu possa pensar O que esteja E que ele não está Apenas morto No significado da morte Do século XX Que não tem Um significado Nessa vida Morto de morrer mesmo Mas que está Moralmente morto Porque está separado De Deus Que existe Então eu levaria 10 ou 15 minutos Para pregar o evangelho Acredito que este é O caminho normalmente Certo Para o homem verdadeiro Moderno Pois muitas vezes Demora muito Para trazer o homem Ao lugar onde Compreende o negativo Então é bem legal Essa pegada dele Ele vai mostrar Nesse livro O quanto a sociedade Ela se esqueceu De Deus E nós estamos Vivendo uma vida Agora Livre de Deus Nós não se importamos Mais com Deus Então nós Acabamos muitas vezes Vivendo essa vida De pecado Onde nós Estamos sempre errados E ele quer mostrar isso Que a igreja Não está se importando Mais com isso E as pessoas Não estão mais Evangelizando Da forma correta Mostrando o verdadeiro Jesus O Jesus Da Bíblia Imagina se ele viesse Viver hoje Na década de 90 E depois do ano 2000 Ele está ficando louco Ele ia ficar louco Qualquer negócio Da prosperidade Na verdade Ele quase que é um profeta Porque realmente Ele traçou uma linha Que realmente se cumpriu No sentido No sentido No sentido dessa perca Da identidade Eu falo de identidade Eu lembro Do Tim Keller Ele já apresentou Um livro dele aqui também Chama Fé na Era do Ceticismo Está aqui no card E lá a gente fala A respeito também A gente não O livro fala O Keller fala A respeito da questão De como que A sociedade Ao longo dos anos Ela vem Na verdade É o ser humano Desde quando é ser humano Vem construído Uma identidade Alienada de Deus Então nós Que nem esse cara Ele falou Que sentava no trem Para poder Conversar com uma pessoa Ele ia ter que gastar Mais tempo Mostrando que a pessoa Está completamente Alienada de Deus A sua identidade Não é aquela Da qual deveria ser Para só então Apresentar qual deveria ser A verdadeira identidade dela Isso aí Então eu digo E o que que é Uma identidade alienada De Deus Se não um pecado primordial Porque qual que é O primeiro mandamento Lá nos 10 mandamentos Não terás outros deuses Diante de mim E o que nós fazemos É ter outros deuses Exatamente A gente constrói Uma identidade Para nós Que não está em Cristo Se você quer entender Melhor sobre isso Nós temos um podcast Está no link aqui Sobre idolatria no coração É a verdade Está aí Ficou bom Ficou muito bom Se você não quiser Ouvir pelo Youtube Está no Spotify No Deezer Qualquer aplicativo De podcast É isso aí gente Então lembrando Que se você quer um livro Também Vamos pensar agora Para o lado bíblico Um livro Que vai falar sobre Jeremias E usar o contexto De aplicação Para o dia de hoje É um bom livro Também para isso Se você tem dúvidas Sobre front surf Normal Muita gente tem Até existe Nós sempre Nós recomendamos No outro vídeo Segue lá o reverendo O Alan Porto Ele é um estudioso De front surf E ele sempre Dá uma dica De como Quais os primeiros Livros para você Ler para começar A ter um entendimento Melhor de Schaefer Porque realmente É uma questão Filosófica Apologética Onde ele fala Vários termos Filosofando Onde que muitas vezes Ele não acaba entendendo É isso aí Pessoal então Esse foi o livro De hoje Francis Schaefer Fica ligado aí Na nossa série Que tem mais apologética Tem alguns comentários Muita coisa boa ainda Toda semana então Toda terça-feira Um livro literário Um livro literário Um vídeo literário Para você Valeu É isso aí Até mais